Os algarismos do pequeno ábaco. Este deograma é o algarismo cursivo que tem um ângulo. Este deograma é o algarismo cursivo que tem dois ângulos. Este deograma é o algarismo cursivo que tem três ângulos. Este deograma é o algarismo cursivo que tem quatro ângulos. Posteriormente, a escrita cursiva modificou seu formato de cruz. Este é o pequeno ábaco idealizado por alcoarismi, que tem o sistema de base 5 por 10. Portanto, cada uma destas contas posicionadas no deck inferior tem o valor 5. Esta conta tem o valor 5, e formatará a paleografia do 5 cursivo. Esta conta também tem o valor 5, e nela foi adicionada mais uma linha direcionada para cima. Esta conta tem o valor 5, e nela foram adicionadas mais duas linhas direcionadas para cima. Cada uma destas contas do deck superior tem o valor 10. Esta conta tem o valor 10. Esta conta tem o valor 10. Nela foi direcionada uma linha para baixo, que diminui seu valor em 1. Esta conta tem o valor 10. Nela foram direcionadas duas linhas para baixo, que diminui seu valor em 2. Note que, estas são as imagens em espelho formada pelos ideogramas das contas do pequeno ábaco, que continuarão a serem modificadas com a escrita cursiva. A carigrafia do algarismo 5 inicia sua escrita com a barra do ábaco, que continua descendo por sua haste para finalmente circundar parcialmente sua conta. A carigrafia do algarismo 6 inicia circundando sua conta com o valor 5, e acende adicionando o valor de uma linha direcionada para cima. A carigrafia do algarismo 7 inicia circundando sua conta com o valor 5, e acende adicionando os valores de duas linhas direcionadas para cima. A barra do ábaco também está presente na pariografia e denota que sua conta situa-se no deck inferior. A pariografia do algarismo 10 inicia circundando sua conta de valor 10 do deck superior. O algarismo 9 inicia circundando sua conta com o valor 10, e tem seu valor diminuído por uma linha de valor negativo direcionada para baixo. A pariografia do algarismo 8 inicia circundando sua conta com o valor 10, e tem seu valor diminuído por duas linhas de valor negativo direcionadas para baixo. A escrita cursiva finalizou seu formato ao unificar suas linhas inferiormente.